Acabei pegando uma lavanda aqui, esqueci de colocar pra gravar. Mas é só matar esse zumbi e pegar a lavanda aqui. Achei uma, faltam duas. Essa aqui é outra, essa aqui é outra. Cadê a última? O regulamento deve estar pra cá. Até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando eu restaurar a energia, o alto-valante vai ficar falando e vai lascar minha vida. Agora, cadê a porcaria do gerador? Não estou achando o gerador, bicho. Vou tentar mais uma vez. Já que eu estou aqui, né? Ok, aqui tem a gasolina, aqui tem o trem e ali tem zumbi no mundo. Ah, o gerador está dentro da... estou vendo o gerador agora. Não faz barulho não, filha da mãe. Olha ela aí dentro. Agora como é que eu subo com a gasolina aqui? O que é que eu subo? O que é que eu subo? Sobe. Só cai. Ok. Abaixo testo. Fila da mãe. E antes de tudo, eu tenho que eliminar, eita, não consigo sair mais, os alto-falantes. Tem mais um aqui. Feita faleceu, ligar. Agora tá na hora de ligar. Sim, agora. Você tem que ir. Eles entram na barcaria da casa. Fecha a porta. Eles abrem. Não, não. Ok, já peguei. Já sei mais ou menos como é que faz. É muito, velho. Já sei o que eu vou fazer. Muito obrigado. Não, não. 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 E agora eu não dei essa escada. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vou ligar o gerador e sair correndo. Como se eu pular eu não consigo voltar? Talvez essa porta abra. Isso vai levar eles todos. Só corre, fera. Corre como se não tivesse amanhã. E não tem. Agora corre para a moto. Alcançou a estamina. Cadê a moto? Está lá em cima. Ainda que eu já deixei em posição de fuga. Bicho, segurei a respiração. Tem dois fones de ouvido ligado. O que chama a atenção deles. Quando eu voltar eu tenho que desligar. Se eu voltar aqui, né? Vou voltar. O pior que tinha era ligar a energia. Foi ligado. Deixa eu ver no mapa onde é que é. Cadê? Ah, é aqui. Tá, tem um xizinho. Tem armadilha aqui. Daqui, tem um xizinho. Tem um xizinho. Tem um xizinho. Aqui podemos pegar os xizinho. Tem um xizinho. E aí, Booser, ah, God damn it. Uh, it's a funny thing, I, I was remembering how, uh, a few summers back Sarah took me out to Bear Creek, we were picking lavender and, uh, she taught, she taught me how to make this saffron burns and, uh, look, I got out today, okay, I actually had a look around the mountain, I cleared some traps, look, arm's almost as good as new. All right, okay, I'm just gonna leave it right here. Hey, hey, just give me a couple of days, okay, just right up north like you said and get out of this shithole. Sure. Yeah. 100%. Consegui um pontozinho, já vou usar, vamos usar. Skill. O foco já tá aberto. Mover. E mirar. Com mais precisão. Survival. Survival. Esse aqui eu já comprei. Ver planta no mapa. Essa aqui é a habilidade de deixar os humanos tontos. Jogar pera e deixar tontos. Rolar. Rolar, não quero gastar com rolage não. Aqui aumenta dano. Na paulada. Eu posso criar essa arma. Colocando prego. Ah, abriu uma habilidade nova. Não vou pôr aqui. Não vou pôr aqui. Deque! Você está lá? Sim, estou aqui. O que está? Ficamos. E difícil. Rippers. Algumas, talvez mais. Verdadeira. Essa pequena garota que você estava tão preocupada? Sim, Lisa. Espera. Espere, o que aconteceu? Onde está Lisa? Ficou. Eles pegou ela e três outras. Alcai seguiu o tempo, como ele conseguiu. Mas eles pegou na caixão de Belknap. Ele voltou para gerar mais homens. Mas... Deus do céu! Ok, olha. Eu vejo o que esses filhos e filhos fazem com os hostes. Eu não estou esperando. Tá, a missão é aqui. Eu estou aqui. Estou doido para invadir esse acampamento. Vou terminar essa missão primeiro. Eu estou aqui. 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 Luz na terra metade boa. Imposição de fuga. Eu estou aqui. Eu tenho que destruir a mausia. Por esses dois alto-falantes. Para esses dois alto-falantes. Não ouvir המדras são mais rápidas. Não ouviram. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não faz sozinho. Tchau, tchau. Tchau. Não tenho escrita suficiente, dá pra gritar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Ela estava esperando o safado Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Já matei uns 15 a 20 e parece que eu não fiz nada Não, isso é uma hora, tem que acabar Até uns 20 e a militaria continua Não posso desistir não, porque eu já matei muito Vou salvar e vou recomeçar Não, isso é uma hora, tem que acabar Não, isso é uma hora